Os 75 anos de Nanuque foram comemorados em grande estilo. A administração municipal colocou um trio elétrico na Avenida Geraldo Romano. Mais uma vez, a nossa equipe deu um show e transmitiu toda a festa ao vivo. A repórter Ellen Welten fez a abertura juntamente com o prefeito municipal. Graças a Deus, são 75 anos de história, de tradições, de cultura, educação, política, desenvolvimento. Então, tudo isso aí é um motivo de nossa gestão fazer essa festa, fazer essa comemoração, essa celebração por toda essa trajetória da nossa cidade de Nanuque. E o dia de hoje acaba sendo uma confraternização, né? Acaba. E todos sabemos que o aniversário da cidade é dia 27 de dezembro, mas para fomentar o comércio, para aumentar a nossa economia, pensamos fazer essa festa na véspera da festa do Natal. E deu super certo. A cidade está cheia, muito movimento, muita gente, os nanuquentes ausentes estão presentes dessa vez aí para a ceia de Natal com as famílias e para participar da festa. Lógico, é junto hoje com o agradável, né? A cidade está cheia. A semana inteira aí chegando o pessoal de todo o Brasil para visitar os parentes e visitar a nossa cidade. E descer para a Bahia depois, né? Com certeza, curtir a nossa Bahia. E quem não está acompanhando aqui, ao vivo, aqui na Avenida, está aí acompanhando pelo Facebook e pelo canal digital. Olha só, o nosso mentor pede a festa e a secretária de Cultura resolve tudo. Tudo bem, secretária? Tudo jóia. É verdade, né? Nós escolhemos a dedo. Cada banda que está aqui se apresentando hoje, né? Nós vamos iniciar com um show de pagode resenha, que é uma banda local, que está se destacando muito aqui em Nanuque. Nunca teve a oportunidade de cantar pelo município e já vai estrear em grande estilo, né? Em sequência, nós teremos o Chelão, que é o cantor que está estouradíssimo na região. Foi muito pedido aqui pelos nossos munícipes e nós estamos atendendo, né? Seguindo o show mais esperado à noite, que é o Pissirico. Então, está todo mundo alvoroçado, louco, querendo ver o Pissirico. Então, a gente trouxe o Pissirico para cá. E vamos dar sequência com o Zaninho, que é animadíssimo. Uma banda grande, uma banda muito ousada, que toca na mesma pegada do Pissirico para a gente poder finalizar a noite com chave de ouro. E olha só, o trio é imenso. É enorme. São 26 metros de brincadeira para o pessoal poder brincar à vontade, dançar, curtir à vontade. Agora aqui, prefeito, o trio foi um desejo seu? Trazer o trio para Nanuque, mais uma vez? Foi para resgatar a memória e a história de Nanuque, lá nos anos 2000, 1994, quando tinha aquela política de trazer trio, Trapajós, Acheici, Paulinho Trapajós. Então, isso tem muitos anos, né? Então, hoje nós estamos aqui resgatando essa história de Nanuque, né? Que no trajeto de 75 anos, essa história aí de 1990, 80, 90 e 2020, né? Nós estamos agora com esse trio elétrico aqui, maravilhoso, para a nossa cidade, para nós festejar aí a nossa festa de 75 anos. E é isso aí, vamos para frente, até a noite inteira aí, vamos amanhecer o dia aqui com essa festa. Vamos curtir, para resgatar, chega aqui um pouquinho o secretário, a nossa secretária de educação, para resgatar essa memória do trio elétrico aí na cidade. Você já andou atrás do trio aqui? Com certeza, né? Só que naquela época era só em época de política. E hoje o Gil Scoleta, nosso prefeito, está comemorando 75 anos de Nanuque, em grande estilo. Pela primeira vez, um trio elétrico, comemorando esse aniversário fantástico da nossa cidade. Parabéns, Scoleta, né? É um orgulho, é um prazer muito grande a gente estar aqui, comemorando esse aniversário da nossa querida Nanuque, ao som do trio elétrico, né? Ao som do piscirico, das bandas locais. Então, é gratificante saber que estamos resgatando isso aí, como forma diferente, né? Um prazer, um prazer, um prazer, um prazer. Em nome da Prefeitura Municipal de Nanuque, comemorando as comemorações à Prata da Casa, o grupo Pagode Resenha. O Pagode Resenha é uma honra, né? Poder estar participando do aniversário da nossa querida Nanuque, são 75 anos. Então, eu aqui, venho falar em nome de toda a banda, estamos muito felizes pelo convite, que possamos voltar mais vezes, né? Porque eu tenho certeza que vai ser uma peça maravilhosa, vamos abrir o show hoje do piscirico, e tenho certeza que vai encerrar com chave de ouro, tenho certeza que todos vão gostar, né? Pode vir que é sucesso. E são quantos integrantes no Pagode? No Pagode Resenha são oito integrantes, né? Oito integrantes no Pagode Resenha. Então, todo mundo tem a sua função ali, tem a galera do cavaco, violão, os mech vocais, saxofona, tenho certeza que todos vão gostar muito. E, inclusive, quem nunca curtiu o nosso som, vai curtir pela primeira vez, mas tenho certeza que vai se amarrar, que o trabalho vai ser diferente hoje. E olha só, é a primeira vez que o grupo está participando do aniversário da festa da cidade. Agora sim, de capela, mostra pra gente aí o que o pessoal vai curtir hoje. A galera vai curtir muita música boa, mas de capela, de capela, vai ter a de sempre, né? Chorei na vaquejada, eu chorei quando tocou a nossa música, liguei. A segunda atração da noite foi o cantor Chelão. A segunda atração da noite foi o cantor Chelão. O público não arrastou o pé da avenida. Rapidamente o local ficou lotado. A banda Pisserico foi a terceira a se apresentar. A banda Pisserico foi a terceira a se apresentar. A banda Pisserico foi a terceira a se apresentar. Nem a chuva desanimou os foliões que dançaram e cantaram junto com o vocalista Márcio Vito. 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 Para fechar a noite, Zaninho. Márcio Vito. Márcio Vito. Márcio Vito. A festa terminou às 4h40 da manhã. O público deu um verdadeiro show. Apesar da multidão, não houve registros de violência. E nós transmitimos tudo ao vivo. Foram cerca de 9 horas de transmissão aqui na TV e também através do Facebook.